O rapaz decidiu confessar. Senhor Winchester, eu o aconselho a não fazer isto. Fale olhando pra câmera. Comece dizendo o seu nome pra registro. Meu nome é Dino Winchester. Eu sou de aquário, gosto do pôr do sol e de passear na praia. Gosto de mulheres ariscas. E eu não matei ninguém. Mas sei quem foi. Ou melhor, o que foi. Claro que eu não posso ter certeza, nossa investigação foi interrompida. Mas a nossa teoria é que foi algum tipo de espírito vingador. Como é que é? É, tipo Gasparzinho, fantasma sangrento. Seu desgraçado arrogante. Tony e Caron eram boas pessoas e você faz piadas. Não é piada não, bobão. Você matou eles a sangue frio, como fez com a moça em St. Louis. Ah, é, lá também não fui eu. Não fui uma criatura mutante que parecia comigo.